Eu vou seguir com fé Não vou desistir Eu confiarei Em ti E se o sol se apagar Vou me lembrar Das promessas que tens Tu não falharás Lembrarei Que contigo eu sou Mais que vencedor Confiarei No teu amor Pois confio em ti Eu confio em ti Que contigo eu sou Mais que vencedor Confiarei No teu amor Pois confio em ti Que contigo eu sou Pois confio em ti Senhor És meu salvador Os que buscam E esperam em ti Irão alcançar Teu favor Que vai se cumprir Eu confio em ti Eu confio no teu Eu confio no teu grande amor Mas confio em ti Pois confio em ti Senhor Meu salvador Não tem Jesus Deus Deus Deus